E antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem vindo ao canal. E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e hoje vamos estar apresentando o preview da figura de ação do personagem Mandalorian da franquia Star Wars, uma belíssima peça que será lançada pela Hot Toys, a Hot Toys revelou uma nova action figure, o Mandaloriano, o Mandaloriano e a criança que é a versão de luxo, então galera, são dois conjuntos que vão ser lançados pela Hot Toys, Um é um conjunto regular do Mandaloriano e o outro é um conjunto versão de luxo que é o Mandaloriano e a criança, conjunto colecionável de escala de 1 para 6, a peça vem com armadura de proteção beska, redsculpt com rosto escondido atrás de uma máscara com viseira em T, o que é clássico desse personagem, O Mandaloriano é um personagem com um passado envolto em mistério, ninguém sabe ao certo quem é esse estranho bem equipado, sem sombras de dúvidas é um formidável guerreiro, que tem uma característica bem peculiar, o silêncio. Um excepcional caçador de recompensas e em uma galáxia cada vez mais perigosa, sua extraordinária aventura na galáxia com a amada fundição alienígena dos fãs, na primeira série de ação ao vivo de Star Wars, foi muito aclamada em todo o mundo. Agora, a Hot Toys está expandindo a série de figuras colecionáveis do The Mandalorian e apresenta oficialmente o novo conjunto colecionável de escala 1 para 6 da peça The Mandalorian e The Shield, versão de luxo, para a felicidade dos fãs de guerras nas estrelas. Baseado na aparência do destemido Mandaloriano em sua nova armadura beska, o conjunto colecionável de alta precisão apresenta o caçador de recompensas com capacete e peças de armadura meticulosamente trabalhados, armadura de ombro intercambiável com o sinalizador mudor, vestimenta sob medida, um jetpack acoplável, um blast rifle e pistola, efeito lança-chamas, um relógio de rastreamento e uma base de figura com tema de deserto. Criado com a base na aparência de The Shield em The Mandalorian, o colecionável de escala 1 para 6 apresenta uma criança curiosa, em pé, com acabamento delicado e um colar de assinatura. A versão de luxo traz um adicional, o Baby Oda sentado no carrinho de bebê suspenso, aço beska e recipiente cantono, com função de iluminação LED, um assobio de efeito de disparo de pássaro acoplável à luva esquerda do Mandalorian, e também um holograma em miniatura exclusivo para recriar cenas mais icônicas. Este conjunto colecionável Mandalorian e Baby Oda, versão de luxo, é a peça definitiva para a adição na crescente expansão de Star Wars. Especificações do conjunto Nome Original, americano, Mandalorian e The Shield, versão de luxo Aqui no Brasil, em português, Mandaloriano e a criança, versão de luxo, mas que os fãs já estão chamando de o Mandaloriano e o Baby Oda Vem com a criança em postagem, que é o Baby Oda Um carrinho Rover Art Sheep, esculpido em seus detalhes Redesculpt com pintura, escultura e arte da cabeça em detalhes extremamente realistas A escala 1 para 6 da figura colecionável apresenta especialmente semelhança autêntica e detalhada de The Mandalorian na série de ação Capacete em cores prateadas Aplicação de pinturas metálicas, especialmente em armaduras, armas e acessórios A peça tem aproximadamente 30 centímetros de altura Corpo com mais de 30 pontos de articulações Sete peças de mãos Enluvadas, intercambiáveis, incluindo um par de punhos Um par de mãos relaxadas Um par de mãos para segurar o rifle E uma adaga segurando a mão direita Que vem com essa figura Uma capa de cor cinza escuro Uma armadura de peito de cor prata Uma camiseta de cor cinza escuro com armaduras de ombro prateadas Uma armadura de ombro intercambiável de cor prata com cinete mudor Um colete de cor cinza escuro Um undervest colorido cinza escuro Um almofado abdominal de cor cinza escuro Um cinto utilitário de couro marrom Com estojo de pistola e clips de munição Uma luva esquerda prateada Com modos de disparo intercambiáveis Disparos normais e de mísseis Uma luva de cor prata direita E um par de calças de cor cinza escuro Com protetor de coxa desgastados em batalha Um par de botas de cor marrom escuro Com efeito de intemperismo Efeito de ações e acontecimentos naturais de tempo Um par de armaduras de cor marrom Armas que vem com essa peça Um rifle blaster com mira acoplável Uma pistola blaster Um punhal e um gancho com fio Bem pessoal, belíssima peça né galera Belo trabalho aí de escultura Pintura Trabalho aí de confecção Que tem peças aí em tecido Nessa figura de ação Então belíssima peça Bem realista Detalhes bem realistas Bem parecidos realmente com O personagem aí da série O Mandaloriano Bem interessante isso E como em todas as peças Da Hot Toys Tem os seus acessórios característicos Com essa peça não poderia ser diferente E essa peça vem com vários acessórios Bem interessantes Bem realísticos Então são eles Um cantono com função LED Que acende de verdade Acende legal mesmo Uma pilha de beska Que pode ser colocada em cantono Um pássaro assobiano Disparando efeitos Acopláveis à luva esquerda Do personagem Um holograma da armadura Mandaloriana Um jetpack Prateado Magneticamente Acoplável Com dois acessórios De propulsor Uma coisa Que é bem interessante Nessas peças da Hot Toys É as acoplagens De acessórios Por meios De magnetismo Então imãs aí Que acopla Red Sculpt Algumas peças aí Que acoplam Utilizando imãs Bem fortes E são bem fortes Esses imãs Um acessório De efeito Lança-chamas Um controle remoto Um pedaço de beska Base e suporte De sustentação Da figura Exclusivo Para essa figura dinâmica Especialmente projetado Para essa peça Bem pessoal Que belíssima figura De ação Essa do Mandaloriano Muito similar Ao personagem Na série Observando Essas imagens E com Esses respectivos ambientes Nos sentimos Praticamente Assistindo a série Pelo nível de realismo Que a peça Transmite Diria até no plural Que as peças Transmitem Porque Essa figura De ação Do Baby Oda Está também Muito realista Junto com Todos os acessórios Dessas figuras E vocês O que acharam? Gostaram Dessas novas figuras De ação Da Hot Toys O Mandaloriano E o Baby Oda Deixa aí Nos comentários E se você Não deu o like No início Do vídeo Clica no like Agora Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se Ativa o sininho Compartilhe o vídeo Com seus amigos Que são fãs De Star War E de figuras de ação Fiquem agora Com mais belas imagens Dessas figuras E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau